Sucesso! Na Tua Lixês Ao vivo em São Paulo! É, o rei dos paredões Se você me quiser vai ter que me aceitar do jeito que eu sou Sempre, 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 sempre Ela me fez comprar um carro Logo eu que amarro o meu camarão Ela me fez vender meu gado Agora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser patrão dos meus cordão E ostentação não deixo não Não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Não deixo não Lagar de ser patrão Beber o uísque E ostentação não deixo não Não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Não deixo Sucesso São Paulo Dá pra nascer a mulher que vai fazer o mundo Dá o meu jeito Na tua licença Vem, vem como o rico vive Sucesso Alvino São Paulo Coisa boa Ela me fez Ela me fez Trocar de carro Logo eu que amava o meu camaro Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combinava com a gente Mas que menina inocente Aí não aguentei e falei que o coração sente Lá pro inferno com seu amor Deixa de ser patrão Beber o uísque A ostentação não deixo não Não deixo não Deixar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Eu gosto de usar o chapéu Deixa de ser patrão Beber o uísque A ostentação não deixo não Não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu não deixo não Neto LX O rei dos paredões Repertório novo Ao vivo o São Paulo Que, 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 que É, não deixo não Não deixo não Lagar de ser patrão Beber o uísque A ostentação não deixo não Não deixo não Melhor pedir o gordinho Pra deixar de ser patrão Não deixo não Lagar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Lagar de ser patrão Beber o uísque A ostentação não deixo não Não deixo não Sucesso Sucesso Da Tua LX O corquinho mais gostoso do Brasil O abraço e com produções Jesse Lange, meu parceiro de um cio é nóis O verão é nóis, show Tem mais sucesso Ao vivo o iSP Tudo bem É necessário Essas brilhas Pra ficarmos bem Maduridade é pra quem quer Muito pra quem disse que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct tá cheio também Mas de bala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem tirar sua roupa Que não quis se aproveitar enquanto estava louca Ao invés de usar, deixa eu levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente brincar João Paulo, você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Poder o tempo que cê quer Meniga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me falta esperar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você quer Meniga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me falta esperar Neto LX, lá vivo em São Paulo Faz o L, faz o X Faz o L, faz o X Sucesso! É um prazer mesmo estar com vocês aqui em São Paulo Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct tá cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem tirar sua roupa Que não quis se aproveitar enquanto estava louca Que ao invés de usar, quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Meniga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não me falta esperar Neto LX, lá vivo em São Paulo Ah, o rei dos paredões Sucesso! LX Produções Você vai ficar confiando em todo mundo E se na casa de amiga Se liga, hein? Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Nega, não dá mais Era uma briga em cima da outra Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te tá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te tá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te tá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te tá perdida Devia que me dá, não dá mais Era uma briga em cima da outra Por força não dá mais E era uma briga Sucesso, sucesso Que se vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá pra com suas amigas pra lá Sucesso, São Paulo Eu disse que vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá Se liga, hein? Cuidado com as amigas, só o senhor Sucesso, Neto LX Ao vivo em São Paulo Acervo, 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 eu senti, pedi Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra Opa, com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá É que dá pro rei dos paredões Neto LX Opa, com suas amigas pra lá Movimento, batendo, salvador Sucesso Quê, 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 quê Opa, com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá Não dá mais Eu quero uma briga em cima da outra O moça não dá mais Era uma briga em cima da outra Eu disse, vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdido Devia que me dá Cuidado que ela não te dá perdido Sucesso São Paulo, beija a mão pra cima e faz o L e faz o X Sucesso, o verão é nosso, repétorio novo do LX Correio dos Paredões Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passar um shopping na tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas bebida um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas bebida um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixa louca Quando eu transo com ela o mundo vem ao chão E a lei do retorno vira a lei da atração Então me diz por que não Abraça comigo Eu vim pela engenheiro doido pra dançar contigo Camaroteço com o camarote E o camarote e o jabito Vou tentar camarim Não é barato e isso me importa Se eu estiver sozinho Então... Participar de uma parte da minha vida E pra que eu te dou Um pedacinho da minha pique não complica Eu não entro em bala de medida Mas se eu entrar é pra desembarcar partida E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é que você quer fazer, então faça Sei que tu prazer, agradecer a vida sem graça E já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Baixa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café O café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Sucesso, show, falou Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca O café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca O café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Eu faço quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz a cinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Fica Mais que em missão de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipotensia Eu não tenho história pra contar Você já sabe qual é O seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse tornado que eu te trajo é verdadeiro Está descrito toda a minha confissão Tem com atenção E eu te escrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Sucesso! Eu sou louco virado Num sorriso da Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai não charagar E nem o texto inteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Se eu vejo que tá exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te trair Com a mostrar no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Neto LX Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trair Esse boato que eu te traio é verdadeiro Está lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe Com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Pra cima, sucesso! Eu sou louco virado Num sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando Não é pesadelo Vai, não chore agora E nem o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem Você vai me instigar Se eu vejo que tá exclusivo Ela tem tudo mesmo Amor eu te trair Com a mostrar no espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Neto LX Neto LX Neto LX É o vivo em São Paulo Eu só te trocaria Eu só se fosse por você mesmo Acredita em mim Neto LX Sucesso! Repertório novo do LX Aqui a gente também fala de amor São Paulo Neto LX Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro E que se adiantou alguma coisa Lá por ar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Sucesso! São Paulo! São Paulo! Beijou a boca errada Lembrou de a boca certa Entrou numa gelada Lembrou de a minha coberta Saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era E aí você se lembra E aí você se lembra que a gente se confrota Se tem saber se alguém tem feito o que você tanto espera Eu era Eu era Sucesso! São Paulo! Eu só que a mão pra cima e faz o L Faz o L, faz o X Coisa linda O rei dos paredões Aí você arruma a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Quem desculpou na vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Um beijo negra Que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Já lembrou da boca certa Lembrou numa gelada Lembrou da minha culpada Eu disse que tu tanto espera Eu era Eu era E aí você se lembra Que a gente se confrota Um grande abraço, Justinho, AGS, Lede, tamo junto Vou ter esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Neto Elixis E o telefone de contato é 71 9 9 9 9 3 4 5 0 0 0 0 6 Lixis pra girl 18 O verão é nosso É O rei dos paredões Neto Elix Rocket O rei dos paredões Sucesso! Ele ia tá navegando e te contando E te falando o quanto eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você me faz feliz e me faz delirar E você quem me fez, eu por ti me apaixonar Vou estar com você, quanto mais precisar Querendo ou não querendo, comigo vou te encontrar Duvidir da luz nos dá Que o sol tenha calor Duvidar perto da verdade Mais com o fim, minha amor Mais com o fim, minha amor No mundo do amor Eu tô viajando Contando os segundos O sol tá acabando Na toalha X O rei dos paredões Alô meu parceiro, já que só acerva o rios.net Na toalha X Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade E hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você me faz feliz e me faz delirar E você que me fez, eu curti me apaixonar Vou estar com você quanto mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvide da luz, eu acho que o sol tem a calor Duvide até da verdade Mas não tem, minha amor 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 O mundo parou Eu tô viajando Contando os segundos Que o sol tá acabando Na tua existência Do jeito que vocês gostam Sucesso! Aqui toda a gente fala de amor Correio dos paredões Tá tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha, eu sou casado Sei que estamos errados Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Com um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia a minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Ah, querer não é poder Parar de provocar Você tá tirando minha cabeça No lugar Se eu não fosse fiel Talvez a gente Tava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel Talvez a gente Tava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel O rei dos paredões Eu sou fiel Acervo, acervo Em um set.net Tava tudo bagunçado Aqui dentro de mim Eu nunca imaginei Que estaria assim Olha, eu sou casado Sei que estamos errados Mas você me faz bem E não vamos além Se ela já não me acorda Ou um beijo na boca Você diz que sou lindo Elogia minha roupa Se ela já não me ama Como antigamente E você me deseja E só pensa na gente Ah, querer não é poder Parar de provocar É tá tirando minha cabeça Do lugar Ah, se eu não fosse fiel Talvez a gente tava Dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Se eu não fosse fiel A gente tava dentro de um hotel Mas tenho tanto medo De me arrepender Será que eu largo tudo E fico com você? Ah, eu fico com você Ah, eu fico com você O que eu mais quero é ficar com você Se eu não fosse fiel Neto LX Neto LX Ah, eu fico com você Oh, eu fico com você E fico com você Eu fico com você Não fosse fiel Neto LX Volta pra mim, tô sentindo tanto a sua falta Sucesso, São Paulo! Suzu Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro do trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Eita! Que saudade da gente Sucesso, São Paulo! Tirando isso, conversa até que eu tô dando conta A Julinha, a Tavangela e o Pedro Só aponta o que faltava de carro Eu já quentei a contar Falando nisso Terminei o livro que pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fofo O que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada E de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sucesso! Como é que tá aí? Né, Tavangela e o Pedro Nasceu, nasceu, no seu ponto de metido Tirando isso, eu resto até que eu tô dando conta A Julinha, a Tavangela e o Pedro Só aponta o que faltava de carro Já que eu ia contar Falando nisso Terminei o livro que pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fofo O que há de sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que a cara deve estar impressionando os anjos Com sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Xuxa, xuxa! Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir O que é que tá aí? Xuxa, xuxa! Independente de onde você esteja Me fala, como é que cê tá? É, o que é que tá aí? Acerca, xuxa! A gente tem um limite sem sono Um coração tão bonito sem dono Ia ficar em casa, mas mudou de plano Deve tá cansada do cotidiano Outro rap, outro neck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem mais desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estaco que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de carro E nessa boca linda o cigarro de menta Eu tô pra casa cedo, quase cenas de uma vez Vai chegar em casa de navegador também Mesmo a cena da semana passada E o cheiro de álcool, não como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco Com rap, se for dos loucos, enfim Acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no corpo, só no comando Já vi andar com os playboy, já vi louca com os malandro Será que foi decepção que fez ela virar do avesso? Coração de aço é bem mais forte que o de giz Já nem pensa em dormir E dou presente que é real, rotina é feita Pra quem quer repetir um filme no final Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem, mas desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de carro E nessa boca linda o cigarro de menta Voltou pra casa cedo, quase sem noção Outro rap, outro beck, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama com bem, mas desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de carro E nessa boca linda o cigarro de menta Entrou pra casa cedo, quase sem noção Leto LG O rei dos paradões E o número de contato é 719 9345006 LG Provisões Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que um beijo não resume transar Aqui chorou, se quiser vem pra cá Ou de contra dizer que não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você botar vai só ter falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta, vem Senta Então senta, vem Então senta, vem A bunda no chão A bunda no chão Então senta, vem Então senta, vem O corpozão Então senta, vem Então senta, vem Então senta, vem A bunda no chão Então senta, vem 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 Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume transar Quem sou eu? Se quiser vem pra cá Eu me conto pra dizer, me dá pra aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você O rolê valer, então senta bem Sentar bem Então xarra Então xarra A bunda no chão A bunda no chão Então xarra Escancara O corpozão O corpozão Então xarra A bunda no chão A bunda no chão Escancara Escancara O corpozão O corpozão O corpozão Sucesso! Neto LX O rei dos paredões Verão 2018 O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões Depois que eu plantei O rei dos paredões Sem dinheiro Sem dinheiro pra beber O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões Olha toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar e ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pia Eu tô na pia Eu tô só um pó E a conta sua Que não teve dó E a conta sua Que não teve dó E a conta sua Que não teve dó Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro lado Boa etapa Joga a mão pra cima Sucesso! Trabalho cheio Acerto, acerto Eu vou sentir E a NG tem seu número Do telefone Mas o dedo trava Na tecla verde Não sei se desligo Ou fico distante Ou se ligo e mato Logo essa sede E se eu ligar Você não vai atender Mas se eu não ligar Como é que eu vou saber? Eita, vai, tá Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Que não foram esquecidas Chamou, chamou É tanto alô E você apaixonada E do outro lado Sucesso, vai, tava Na tua LX Que coisa linda Que coisa linda Tamo juntos aqui Essa parabéns A festa linda Tá bom, senhora Tá chamando, tá E atende, por favor Tá chamando, tá Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Será que ela ouviu? Será que ela ouviu? Eu tô em um baitava Que coisa maravilhosa Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Que jamais foram esquecidas Chamou, chamou Que coisa linda Sucesso Neto LX E eu tô chamou Chamo, vai, tava Atende esse telefone, por favor Não faz isso comigo, filha Joga a mão pra cima Vai e tava Eu tô feliz demais Ah Neto LX Aqui do outro lado Neto LX Joga a mão pra cima E faz o L E faz o X Paris Ah E aí, Xerri Ser romântico Às vezes ajuda Lá se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso Acabem Tá lindo, tá lindo A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que coisa maravilhosa A lua até deixou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos Já tô Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Sucesso Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando isso A sua cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego Que eu tinha Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Eu, você, o Mariela Ela, seu mar e ela Sucesso! Na TV X, a vida em Paris O beijinho mais gostoso do Brasil E vem dos maridões É o Vivo! Mas é saber se você faz amor comigo Como faz? Quinto, vai e tapa! Morde a boca Fala, mexeira no ouvido Que coisa maravilhosa! É saber se você faz amor comigo Como faz? Conta, lê Neto, Lixês Sucesso! O gocinho mais gostoso do Brasil O gocinho mais gostoso do Brasil Onde se vai se preparando Que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que aprontou Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Já fiquei sabendo de outra boca por aí Um copo de cerveja com delicadeza E ofereceu pra aquela moça Sinta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa A galera de Baitaba vai jogar essa mãozinha pra cima e vai fazer o L Ou faz o L Ou faz o X Ou quer saber se você faz amor comigo como faz com ela Se quando perde a Ei, ei, ei Su, su Or diz como faz comigo Tudo que eu preciso Se quando beija Que, 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 que Or diz como faz comigo Tudo que eu preciso E como faz com ela Lento L6 Ao vivo vai em trava Isso aqui as festas estourado Vai se preparando que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei o que afrontou Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Já fiquei sabendo de outras bocas por aí O papo de cerveja O apelo é seu pra aquela moça A faca no meu tá sofrendo demais ali, velho Tá comendo água, mãe? Você que tá querendo me levar na conversa Que clima maravilhoso é esse? O baitaba joga essa mãozinha lá em cima Mas é saber se você faz amor comigo Como faz não valer se quando beija Sucesso! Eu disse como faz comigo Tudo que eu preciso Como faz voar se quando beija Fala o besteira no ouvido Como faz comigo É saber se você faz Neto LX Neto LX É Ao vivo o baitaba Sucesso o baitaba Neto LX O clima hoje tá maravilhoso, hein? Que coisa gostosa Onde chegou o nosso Certo bateu O baitaba O amor da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu E o fim nem precisa Não dá-me-vá Aos vezes acho que devia te dizer Mais vezes Eu que te amo e te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar Aqui, aqui, aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Sucesso o baitaba Vá! Vá! Eu tô com essa vida Nada se leva Aqui no fundo Todo mundo espera Um amor que vinha pra chupar Vá! É o que é que é Eu disse que o nosso chão Bateu O amor da sua vida Sou eu Aura ali no leal Tá aí E quero o chão Na percurso O nosso santo bateu Eu disse o amor Da sua vida Sou eu Tudo que é meu Hoje é seu No fim nem precisa Irmã Neto LX Ao vivo Isso aqui é as festas Estourado Na Tua LX Toda essa vida Nada se leva Aqui no fundo Todo mundo espera Um amor que vinha pra chupar Que coisa linda O baita Sucesso 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 Eu disse que o nosso santo bateu Eu disse o amor da sua vida Seu Neto LX Isso Tá lindo Tá lindo Eu disse que o nosso santo bateu Que 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 Tudo que é meu É de vocês Tamo junto Vai Tava Neto LX É O rei dos paredões O verão é nosso Sou Neto LX Ao vivo em Paris E eu deixei Por quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber O quanto esperei E hoje eu não sei passar o dia longe longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você é meu pensamento o tempo todo Todo o tempo Amor Olha pra mim Nada sou Gente Só porque eu amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque eu amo você Sem você não sei viver Neto LX A BABY PARIS Joga a mão pra cima e faz o ar Faz o X E aí meu amor Acertou o sentimento Por quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber O quanto esperei E hoje eu não sei Passar o dia longe longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você é meu pensamento o tempo todo Todo o tempo todo Todo o tempo Amor Olha pra mim Nada sou Sem ti Só porque eu amo você Faço tudo por você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Só porque eu amo você Sem você não tem de ver Olha pra mim Chama o que eu amo você Faço tudo por você Olha pra mim Vivo por ti Chama o que eu amo você Sem você não tem de ver Neto LX Ao vivo em Paris E aí, meu amor Tão bom morrer de amor E continuar vivendo Neto LX Ao vivo em Baitaba Lembra daquele garoto Que chantou ao seu lado Que ofereceu no recreio O sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola Escrevia eu te amo As paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portal Que sempre vinha assinado no cartão Canta E aí, meu amor Onde siga o Onde siga o Bato LX A não ir Primeira coxadeira do Brasil Conselho e qualidade, sul livre Sucesso Marcos das tecas Bato LX A não ir Ao vivo e um baitavo Bato LX Lembra daquele garoto Que sentou ao seu lado E ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você nem dava bola E escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixava no portal Que sempre envia assinados no cartão Antigo, antigo Anônimo Neto LX O rei dos paredões Ao vivo Neto LX 7, 1 9, 9, 8, 3 70, 70 Novo Pago Pai dos Sois Neto LX O rei dos paredões 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 Super O rei dos paredões Tô vivado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais me vi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a nota e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou papo efeito Quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa mais do dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem de rua, é só mulher Se quer cinema eu sou papo efeito Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa mais do dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois Três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje Sou um homem de uma só É muita bandida pra um delegado só Sucesso, Neto LX Neto LX O rei dos paladões Pra lá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá O rei dos paladões Bonito Que bonito Que bonito Logo você Então é aqui o seu salão de toda quarta-feira Eu disse por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o céu Eu disse não precisar se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui A galera que tá comendo água vai dar bar Joga o copo pra cima e canta Canta Eu cheio de dor na cara dele Eu meto em você Sucesso E pra poder pagar o cara que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Suço Neto LX E pra poder pagar o cara que te satisfaz Toma aqui uns cinquenta Depois dessa eu vou pra Dubai Dubai, Itaula Sucesso Assim, ó Eu disse por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Eu disse não precisar se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Só quem tá feliz Só quem tá feliz Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Não sei se dor na cara dele Eu mato em você Eita sofrência O que me satisfaz O que me satisfaz Eita sofrer Eita sofrer Eita sofrer Eita sofrer Comprou a zeradeira Eita sofrer Eita sofrer Eita sofrer Eita sofrer Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Ei amor Se tem um pouco de mim no seu coração Então não casa não Por favor não casa não Eu fui logo dizendo Ei amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Então não casa não Sucesso baita vá Joga essa mãozinha lá em cima Joga essa mãozinha Ou faz o L Ou faz o L Ou faz o L Ou faz o L Acerta o acerto E o seu time Tô aqui Lembrando que a gente já namorou Há três anos Rapaz Fui feliz demais Eu disse quando a gente ama de verdade O coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim no seu coração Por favor não casa não Por favor Fui logo dizendo Oi amor Se tem um pouco de mim Se tem um pouco de mim no seu coração E na tua LX Não casa não O rei dos paredões Sucesso baita vá Que clima é esse maravilhoso hein Peça Peça mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te peço a cada chave fora Sucesso Neto LX Ao vivo em Paris Já tá ficando chato A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo não me atender O terceiro esse ar é vender Se o que tá em mim doer se eu acer Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Já tá ficando chato né A encheção de saco Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que tá em mim doer se em você Deixa 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 mesmo de ser importante O que se faz deixando a gente pra outra hora O que se faz deixando a gente pra outra hora Deixa Que lindo Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa 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 De ser importante O que se faz deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já fui embora Pega a music, produções, 719-9998-9800, sucesso! E as outras com o DVD, que essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e o 10% aumenta Tô escorado na mesa, confesso que quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda, já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciado e bebo dobrado ouvindo o motão A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, o nosso amor seria enganado Seria enganado Caso troca o DVD, que essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e o 10% aumenta E você me arrebenta e o 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou, eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando E se fosse ligação, o nosso amor seria enganado Seria enganado É só troca o DVD, que essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e o 10% aumenta É só troca o DVD, que essa mata me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e o 10% aumenta Aí você me arrebenta Aí você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta E os 10% aumenta Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite pra me provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra melodia Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é corrida, eu tendo que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Se eu não tô podendo me apaixonar E sem eu gostar E aí Você me aceita Na vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento Meus filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente já tá dependente um do outro Eu acho que a gente já tá dependente um do outro Eu acho que a gente já tá me conhecendo Já imaginei Já imaginei Você me sorriu Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história só começou E a vida mudou Parece que a gente já tá dependente um do outro Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Eu vivo e parei Sucesso Sucesso Isso aqui as flechas estourado É Ao vivo e o daitava Na tua lixês Trazendo É Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vêr se arruma outra desculpa Porque Essa nãoضou Anda dizendoK Que está de outro amor Vêr se arruma outra desculpa Por que essa não vou Se a meto estou Sucesso Hoje entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Oh baby Me liga Este ano não vou te fazer sofrer Hoje entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Desculpa Quem você ama está olhando pra você Pego a licença Sucesso É o baby O baile O baile Se entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta Quem você ama está olhando pra você Hoje entrega Fingida Só pra mostrar que ele te dá prazer Quem você ama está olhando pra você É a tua licença Sucesso Primeira gostadeira do Brasil com cheiro de qualidade Eu sou livre É O rei dos paredões Eu sou livre Seu por isso eu te me separei recentemente Que paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os rios estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar Se afagando no álcool O som do carro no talo Paga a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Oh, Brenda, por favor O meu amor me deixou Na tua licença O gordinho mais gostoso do Brasil A gente também é de pão E a mão, filha Seu por isso é que eu me separei recentemente É De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os rios estão reclamando do barulho do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me apagando no álcool O som do carro no talo Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Sofrimento é mato Coração em pedaço Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda, por favor Meu amor me deixou Na tua licença O rei dos paredões Sucesso Sucesso Na tua licença O dia mais gostoso do Brasil Nesse clima gostoso de Paris Eu quero que todo mundo venha assim comigo Vai É fácil perceber, quando estou com você, não consegue disfarçar Essa cara de pé ocupada, de quem já foi enganada Vê se esquece, esse grato, ele não valia nada Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo Quer que eu faça mais do que, pra prova que eu amo você Sucesso! Deixa de beber, vem criar comigo Todo coração de gelo, vai ser mentido Deixa de besteira Vem pica Vem pica comigo David do Paris Choca a mão pra cima e faz o L e faz o X Vá, vá E aí Xerri Ha, 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 ha Xuxa, xô E a pele Xês Esses caras de amor são complicados E essa cara de pé ocupada, de quem já foi enganada Vê se esquece, esse grato, ele não valia nada Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo E aí Xuxu, ha, ha, ha Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo E aí Xuxu, ha, ha, ha Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo E aí Xuxu, ha, ha, ha Eu tô apostando tudo, te querido a todo custo E aí Xuxu, ha, ha, ha Vem, He, ha, ha, ha Pra cá Pra lá Han meu amor José tá com medo tem, xuxu abrigo E aí Xuxu, vem pra mim family E aí